Fala galera, beleza? 2jobs aqui e hoje nós vamos iniciar a segunda temporada do Codiografia com o tema Object Calisthenics. Vem comigo! E aí galera, beleza? Bom, vou compartilhar minha tela aqui e vamos começar sem enrolação, seguindo o nosso padrão, tá bom? Bom galera, então é o seguinte, essa temporada a gente vai dominar o Object Calisthenics, beleza? Tudo, 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 todas as regras a gente vai dominar. Então, o que é Object Calisthenics? Tem muita gente que programa, às vezes faz sem saber, às vezes atende os requisitos, as regras, sem mesmo saber. Mas eu quero deixar bem claro para todo mundo o que é exatamente Object Calisthenics, tá bom? Vamos lá. Bom, Object Calisthenics nada mais são do que nove regras definidas por Jeff Bay, né? No seu livro The Works Anthology, que nos orienta a escrever e manter código limpo, tá? Então, escrever e manter código limpo. São nove regras que vai nos auxiliar nesse sentido, tá bom? E aí, só um ponto de atenção aqui, que esses conceitos são aplicáveis apenas em linguagens de programação orientadas a objetos, tá? Em linguagem funcional, bom, isso aí não vai funcionar, tá bom? É para linguagens orientadas a objetos, beleza? Bom, então bora conhecer essas nove regrinhas aí? Então, como sempre, seguindo o padrão das nossas temporadas, a primeira aula aí, as primeiras aulas são sempre teóricas para a gente ter o domínio, né? Da teoria, para quando a gente fizer a prática, ficar muito mais fácil, tá bom? E eu tive muito feedback positivo da primeira temporada de Solid, né? Tudo sobre Solid, 15 minutos de Solid no caso, tá bom? Bom, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a falar dessas regras aí. A primeira regra, utilize apenas um nível de dentação por método, tá? Então, pense em nível de dentação como aquele espaço em branco, né? A esquerda do cursor quando a gente aperta o tab, né? Ou recuo ali, no caso, né? Isso significa que dentro de um método, você não pode ter, por exemplo, um if dentro de outro, ou um for it dentro de um if. Porque só aqui, a gente já tem dois níveis de dentação. E isso fere o princípio do OC, né? Do Object Calisthenics. Eu amo essa figurinha aí do código Hadouken, cara. A quantidade de if fazendo uma parada muito louca aí. Bom, beleza. Segunda regra, não utilize a palavra-chave else. Sim, galera, a palavra else não precisa ser utilizada, tá bom? Quando a gente está aprendendo a programar, nós tendemos a utilizar a palavra reservada else para fazer a condição contrária de um if, né? Mas não precisamos do else se, na maioria dos casos, negarmos a condição inicial e adicionar um retorno rápido. Então, essa técnica também é conhecida como early return. E a gente vai ver isso nas aulas práticas, beleza? E aqui tem um código exemplo aqui, você está vendo? Mano, geralmente, se o cara precisa de duas condições, ele automaticamente, se ele não conhece o Object Calisthenics, ele já vai tentar dar um else, né? Ou ele entra aqui ou ele faz isso, mas não precisa disso. Na prática, quando a gente for fazer a prática, vocês vão ver que dá para resolver isso de uma forma tranquila e o código fica limpinho, beleza? Bom, envolva todos os tipos primitivos, tá? Então, eu vou dar uma pincelada aqui só para deixar todo mundo alinhado antes de falar desses envolva todos os tipos primitivos, tá bom? O PHP, ele suporta atualmente 10 tipos primitivos, tá bom? Sendo eles, tem 4 tipos escalar no PHP, que é o boolean, o int, o float e a string, tá? Tem 4 tipos compostos, que é o array, object, callable e o iterable e dois tipos especiais, que é o resource e o null, tá bom? Então, geralmente, essa regra aí, ela se aplica em casos onde detectamos um value object ou um objeto de valor. Segundo o DDD, Domain Driven Design, um value object é um objeto que representa um valor e não possui identidade, servindo para dar característica a outro objeto. Aí, alguns devem estar se perguntando, né? Ah, tio, deixa um exemplo fácil aí, né? Tipo, então, o melhor exemplo para a gente começar a entender esse conceito é o e-mail, né? Quando a gente tem uma classe que a gente coloca o e-mail, igual está na tela aí, por exemplo. Geralmente, o camp e-mail é uma string e uma classe, certo? Mas a gente... Mas como aplicamos regras de validação em cima dessa string e-mail, ela poderia ser facilmente uma classe e-mail com funções de validação, ou seja, ser um tipo e não uma string, entendeu? Isso que é um value object. Então, você consegue detectar um value object, por exemplo, o telefone. Ah, eu vou precisar fazer regra de formatação nesse telefone, saber se é um telefone válido e tal. Pô, então ele não é só uma string, né? Ele é um tipo. E aí, você cria uma classe telefone lá com essas regras lá dentro. E aí, você tira a carga da classe, por exemplo, nesse exemplo aí, a classe usuário. Já não teria aquele if que está ali, por exemplo. Esse if ficaria envolvido na classe e-mail lá, entendeu? Esse é o resumo desse conceito. Se você detectar um objeto de valor, crie um tipo para ele. É simples assim, tá bom? Bom, galera, por hoje é isso. Então, se você está gostando, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário também, para que eu dê continuidade nessa série de vídeos. Beleza? Forte abraço e bora estudar! E aí, eu falo!